A paz, minha querida. Eu sou Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares. E hoje nós iremos começar um devocional com o tema de um dos meus livros, que é o Mulheres que Edificam. Eu espero que você seja profundamente abençoada e tocada pelo Espírito Santo de Deus para edificar a sua família, para edificar o seu lar com sabedoria. E o tema deste primeiro devocional é Vagas Abertas para Construtoras. Provérbios capítulo 14, versículo 1º diz A mulher sábia edifica a sua casa e a insensata a derriba com as suas próprias mãos. Deus está à procura de construtoras. Deus está à procura de edificadoras, de mulheres que desejam edificar, construir a família, o lar, segundo os princípios da sua palavra. É comum em tempos de crise econômica, o aumento do desemprego e nos pátios de obra civil, placas indicando que não há vagas. Mas com Deus é diferente. Mesmo o casamento estando em crise e sendo banalizado pela sociedade e a família vivendo a maior crise de todos os tempos, sempre haverá vagas abertas para construtoras de lares abençoados. Deus está à procura de construtoras, de mulheres que desejam intensamente construir ao invés de derribar, de mulheres que desejam edificar com sabedoria. É tarefa fácil? Com certeza não é. Vai exigir muito esforço, dedicação e renúncia. Haverá dor e desconforto, mas não desista. Durante a construção entre as marteladas e o assentar de tijolos, Vão surgir situações para te fazer desistir. Mas é nestas horas que você vai precisar dizer como Neemias disse, Estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Neemias 6 e 3 Não desça, minha querida, não desça da sua posição de construtora, Não desça da sua posição de edificadora, Não desça do seu maior chamado, Que é de glorificar a Deus através da sua família. Glorificar a Deus através da nossa família é um desafio, entanto. O mundo precisa saber, através de você, Que família é projeto e ideia de Deus. Fazer o seu casamento e família funcionar gloriosamente É tudo sobre servir a Jesus. É através de um íntimo relacionamento com Deus, Que você será habilitada a servi-lo através da sua família. Por isso, comece hoje, Construindo em primeiro lugar, A sua intimidade com Deus. Para então construir o maior empreendimento da sua vida, A sua família. A minha oração é para que o seu lar seja Palco do amor incondicional de Deus E a seara onde você mais trabalhe para Ele. Que no dia de hoje você atenda ao chamado de Deus Para edificar, para construir. Deus está à procura de construtora. Que no dia de hoje você possa dizer para Deus, Deus, eis-me aqui. Eu quero edificar, eu quero construir. Até aqui eu fiz do meu jeito, Até aqui eu edifiquei do meu jeito. Mas a partir de hoje, eu quero fazer as coisas do jeito de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Eu quero te agradecer pela vida desta mulher, Que se juntou a nós neste devocional, Para edificar a sua família, Para edificar a sua vida, E para edificar o lar com sabedoria. O Senhor conhece o desejo do coração desta mulher. O desejo que ela tem, Senhor, De ser uma mulher sábia, De trazer restauração para o seu lar, De que o seu lar seja restaurado e curado pelo Senhor. Dê a esta mulher, Senhor, Graça para atender o seu chamado no dia de hoje. Se até aqui ela tem construído, Senhor, Tolamente, Que a partir de hoje ela possa edificar com sabedoria. Dê a ela, Senhor, Um grande desejo de começar a fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira. Porque o segredo, Pai, é fazer as coisas do seu jeito. Espírito Santo, Que esta mulher, ao tomar a decisão de edificar, Que ela possa entender que a construção precisa começar a partir dela, Com um relacionamento íntimo com Deus. Que a vida dela precisa ser edificada também, Para então ela poder edificar a sua família. Eu te agradeço pelo despertamento, Senhor, Pelo avivamento que o Senhor está trazendo aos nossos corações, Para retornarmos aos princípios da Tua Palavra, Para sermos melhores esposas, melhores mães, melhores donas de casa, Para vivermos, ó Deus, Tudo aquilo que o Senhor projetou, Tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Desperta em nós o Teu chamado, Que possamos, ó Deus, no dia de hoje, Ouvir a Tua voz sussurrar em nossos corações. Que possamos ouvir o Senhor nos chamando, Para sermos sábias, para edificarmos, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor, Que a Tua filha também possa, Senhor, Se apresentar diante do Senhor nesta hora, Entregando a mente, Entregando o coração, Entregando toda a vida a Ti, Para que o Senhor, então, comece, Senhor, A fazer uma grande transformação, E usá-la como um instrumento de restauração dentro do Seu lar, Como um instrumento de cura para a vida dos filhos, Como um instrumento de bênção, Senhor. É o que eu Te peço nesta hora, Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, Acesse agora mesmo o nosso site, Mulheres que Edificam.com.br, O Facebook, Mulheres que Edificam, O canal do Youtube, O Insta, Mulheres que Edificam Oficial, E seja abençoada com mensagens, Que vão te motivar, te inspirar, A edificar com sabedoria.